No ar, mais um Giro Geral. Web TV, feita pra você. Olá, mais um Papo de Sucesso no Ar. Hoje, um Papo de Sucesso musical. Temos aqui ao nosso lado, Gabriel Afonso. Toca muito, já estava aqui afinando o violão, cara, um ritmo bacana. Gabriel, eu quero começar o programa, eu gosto de contar histórias, histórias de pessoas. Antes de você tocar, você vai tocar aqui, eu quero saber quem é o Gabriel, de onde veio, o que já fez na vida, como foi sua infância. A gente quer conhecer um pouquinho da sua história. Beleza. Obrigado pelo convite. É satisfação estar aqui de te conhecer, conhecer no programa, cara. Eu sou de São Paulo, estou aqui em Prudente há cinco anos, de volta. Nasci lá na cidade de Ferraz de Vasconcelos, extremo leste da cidade de São Paulo. Comecei na música, na capoeira, cara. Tocando, é, no gingado. Tocando birimbau. Tocando birimbau, cabaque, eu tinha uns 12 anos. E aí, naquele auge da década de 90, o pessoal começou a formar muito grupo de pagode. Lembra, Catinguele, cara, metade. Cara, metade são meus amigos, lá de Santos, cara. Cantei muito. Vagninho, cara, um beijo pra você, cara. Beijo aí, pessoal. E aí o pessoal começou a se agrupar, formar muito grupo de pagode e eu comecei a me envolver com eles. Saí do birimbau, fui tocar... Como que é o nome daquele pandeirinho? Ai, cara, esqueci o nome. O... Esqueci o nome do instrumento. Mas eu comecei a tocar esse instrumento pra participar mesmo, porque eu já gostava de música. E aí o rock começou a entrar na minha vida. Comecei a gostar muito de rock. E aí ganhei meu primeiro violão. Aprendi a tocar o violão antes de ter o violão com um amigo meu em São Paulo. E do rock eu migrei pro movimento punk de São Paulo. Foi assim... Coisa de poucos anos, eu já tava dentro do movimento. E lá eu construí toda uma visão de mundo. Conheci gente pra caramba lá. Vim pra cá com meus 16 anos, mais ou menos, aqui em Prudente. E em Prudente eu montei a minha primeira banda de punk rock aqui. Uma galera muito forte aqui do interior. Organizamos alguns festivais na cidade. Teve um movimento bem bacana. E com 18 eu voltei pra São Paulo. Com 18 anos eu voltei pra São Paulo. Você curtia de punk rock? Você curtia o que, cara? Cara, cólera, olho seco, inocentes. São as bandas... Coisa boa, né? Só coisa boa. E eu tive a satisfação, depois de mais velho, cara. Voltar e tocar com alguns camaradas. Eu toquei com Colisão Social, Invasores de Célibre. Umas manda grandes de São Paulo. Toquei com Ação Direta. E aí eu tive essa... Essa satisfação, cara, de conseguir tocar. Depois de tanto admirar os caras, estar no mesmo palco com eles, tá ligado? Um fã tocando com um cara que, pô, se admirava. Maravilhoso, cara. E aí eu saí do movimento, parei de ter banda de rock. Fui começando a ter bandas um pouco mais leves. De rock alternativo. E aí, cara, banda é difícil pra você virar. E aí eu decidi ir pro bar. Fazer música em barzinho. Já componha, já desde muito novo. Escrevi a poesia. E aí comecei a fazer minhas canções nos bares. Comecei a cantar as músicas que eu gostava mais. Legião, Capital. Toda essa galera do rock nacional. E é a linha que eu sigo até hoje. Cara, eu sou, sei lá, 52 anos aí, tô prestes a fazer. Então, tipo, eu sou um cara que... De Santos, então, puta, curto, tinha muito pagode. Curto até hoje pagode, samba, cara. Um rock nacional, um pop. Cara, quando eu falo essas coisas assim, chega a me arrepiar, cara. Porque eu curto pra caramba, velho. Eu gosto também. Todas as fases, cara. Todas essas décadas que marcaram a gente. Desde a década de 90. O pessoal da década de 80, que eu não peguei tão forte. Mas que deu uma construção musical e pessoal pra mim tremenda. A Legião Urbana mesmo. Eu lembro, assim, uma lembrança da minha infância. Eu sentado, meus pais se arrumando pra gente sair, escutando Legião. Ou descer na serra escutando o disco solo do Renato Russo em italiano, sabe? E isso marca muito, né, cara? E a gente é um povo extremamente musical, cara. O Brasil é muito eclético, né, cara? Nossa, eu falei de pagode nos anos 90, falando de rock, de punk. E é uma mistura que a gente... Quem viveu em periferia sabe, mano. Se você cresceu em periferia, você sabe. O que é isso que eu tô falando? Você vai dobrar a esquina, você vai estar escutando o Bruno Marrone. Você vai descer em outro, você vai estar escutando o Alcione no rádio. E só fortalece a gente como povo mesmo, como cultura. Você escutava Bezerra da Silva também, cara? Rapaz, Bezerra, boa demais. Algumas coisas eu fui aprender a escutar depois de velho. Eu acho que como tudo na vida, né? É igual quando a gente fala pro filho. Quando você crescer, você vai saber o que eu tô falando. Eu acho que é tudo muito a fase também, né, cara? Sim, cara. A fase é onde você está, né? Sim. Você estava em São Paulo, é muito mais eclético do que no interior. O interior, ele é muito puxado, não que não tenha, mas ele é muito puxado pro sertanejo. Sim. É eclético? É. Mas eu acho que em São Paulo, o musical eclético, você escuta de tudo de uma forma praticamente linear. Sim. No interior é mais sertanejão. Então, quando você vai pras capitais, apesar que tá muito forte o sertanejo na capital, mas você consegue escutar outras coisas, né? Consegue, tem espaço pra tudo lá, cara. Pra tudo. Aqui, o pessoal, ele acaba fechando um pouco os nichos, assim. Eu achava que o pessoal lá de São Paulo era mais extremista em certas coisas, mas prudente é bem mais, cara. Bem mais. A questão de time, por exemplo, a questão de você ser mais roqueiro que o outro, ser mais raiz, beber mais que o outro, tipo, tudo meio que ao extremo. Então, geralmente são nichos muito fechados, assim. Que é até difícil pra você entrar nessas bolhas aqui em prudente. Eu tô falando mais de uma questão cultural mesmo. É, cada lugar tem a sua cultura, tem o seu jeito, a sua maneira de pensar, né? Sim. Você acabou de falar da noite pra entrar, cara. Conta um pouquinho, como é que foi você entrar na noite prudentina, cara? Cara, na noite prudentina, eu cheguei aqui, eu fui num barzinho, foi o meu irmão ainda, eu cheguei sem nada em prudente. Eu tava só com violão, não tinha caixa de som, não tinha nada. Fui na cara com coragem. Meu irmão me levou de moto, meu irmão mais novo, me levou de moto pra um bar. E lá tinha uma banda, uma banda não, uma dupla sertaneja cantando, cara. Nisso eu já tinha passado em alguns outros bares, dado uma olhada. E essa banda me deu oportunidade pra mim. Eu comecei, dei uma palinha, cantei na casa e consegui marcar uma primeira data. Lembra o nome deles? Cara, não lembro. Não lembro? Não lembro, eu lembro do rosto deles, assim. Eu conheci eles naquela noite, trocamos contatos e tal, mas nunca mais nos encontramos. E tô falando isso porque passei em outros lugares, cara. E o pessoal que era da minha cena, não abriu espaço pra mim, cara. O sertanejo abriu. Eu acho que eu te perguntei se você lembrava o nome, porque é importante a gente falar das pessoas, cara. Eu sinto muito não lembrar, mas assim, tenha certeza que eu vou levar pro resto da vida, cara. Aquela dupla, Aroldo. Aroldo, o nome dos caras, um deles é Aroldo, vou lembrar. Então, Aroldo, se estiver escutando a gente, de repente vê aí na internet, fica a gratidão. A gratidão dele aqui, pô. Obrigado, obrigado mesmo, de coração. E aí foi isso. Consegui o primeiro contato, o primeiro show. Não tinha caixa pra tocar, não tinha instrumento, não tinha microfone, não tinha nada. E aí foi uma semana aí conseguindo, trabalhando, conseguindo levantar um dinheiro pra comprar uma caixa bem segunda mão pra começar a cantar e merguei aqui. Foi bem recebido? Foi, foi. Você começou cantando o que, cara? Pop rock, MPB. Eu já fazia show em São Paulo. Eu já cantava lá, eu trabalhava e fazia show lá também. Só que aí, como eu mudei pra cá de novo, eu vendi, cara, minhas coisas todas em São Paulo e vim só com violão e algumas roupas pra cá. Eu vendi meu apartamento por 800 reais. É nada? Máquina de lavar, colchão, geladeira. Você deu as coisas, cara? Eu cheguei na igreja lá, vizinha de casa. Falei, ó, vou mudar, quero vender algumas coisas que tô lá. Eu usei, na verdade, pra pagar a passagem e vim embora mesmo. E com a cara e com a coragem aqui. Com a coragem. Lá, ganhei um cargo público lá. Era funcionário público lá em São Paulo. Vim embora. Saí da cidade grande. Engraçado, né, cara? A gente fala de músico, cidade grande, cidade pequena, mas é muito difícil ainda viver de música, né, cara? É muito. Só da música, né? Dificilmente você vai encontrar um músico que ele tá ali só na música. Eu acho que que imprudente, cara. São poucos que fazem isso. E aqueles poucos ainda tem algum outro trabalho relacionado à música. A música é só em si. Não viver só da noite, né? Não só, não. Geralmente dá aula de canto, dá aula de violão. Ou tem uma escola de músico, sabe? De música. Tem algum outro bico pra fazer. De influência digital. Mas só a música mesmo é complicado. É difícil. É, galera. Não é fácil não. Pra vocês que tocam na noite aqui, ó. A experiência aqui. Galera, a gente vai pro intervalo comercial. E na volta a gente vai continuar um bate-papo. Mas no segundo bloco não sai daí. Vai lá buscar uma água, toma uma cervejinha. Tá ficando já a noite, então... Fica aí, fica aí com a gente. Isso aí. Não sai daí que depois no próximo bloco vai ter música. Beleza? É rapidinho. A gente vai pro intervalo comercial. Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis. Em Presidente Prudente, rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martim. Multicolchões Gazin em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia. Com selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart, 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes, 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 9, 9704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-003 e WhatsApp 9, 9, 6, 0, 7, 17, 0, 1. Ligue 3903-003 e WhatsApp 9, 9, 9, 9, 9, 10, 0, 1. Ligue 3903-003 e WhatsApp 9, 9, 9, 10, 0, 1. Eu trabalhei somente no Marlene Speer. Mas eu trabalhei, tem dois meses que eu saí do Hospital do Câncer também. Estava em dois empregos, cara. Não é fácil não, né? Dois empregos, cara. Trabalhava aí às vezes 36 horas sem dormir. Aí dormia, voltava no outro dia mais 36. E como é que você arrumava tempo, cara, para tocar na noite? Eu fiz a loucura de fazer dois shows nesse período, cara. E aí eu cheguei a bater umas 40 e poucas horas, uns 42 horas sem dormir. E aí eu fiquei bem ruim. Não recomendo, gente. Não recomendo, não faça isso. Não faça, não faça, não faça. Dormir é importante, tá? É. E eu fiquei muito ruim. Muito ruim mesmo. E aí eu não marquei mais show. Fiquei só nos dois empregos. O que foi muito ruim para mim. Porque imagina você sem apresentar o seu programa, sem fazer as entrevistas. Cara, o corpo sente. A mente não funciona também direito, cara. Ah, comecei a me sentir sozinho, me sentia triste, depressivo. Por mais que eu tivesse... Às vezes, cara, eu não tinha tempo de escutar músicas, dá uma noção de quão pegada que foi a situação. Por quê? A pandemia veio. Eu estava bem na época que eu já ia sair do emprego e ia ficar só com a música. E aí a pandemia veio, derrubou todo mundo. Minha esposa ficou desempregada. Os familiares perderam o emprego. E aí eu catei. Fui trabalhar em dois lugares. Para conseguir sustentar a casa mesmo. Se manter, né? Gabriel, a gente já falou um pouquinho de você, cara. A gente quer escutar você cantar. Bora lá. Porque o músico tem que cantar, né? É só ficar falando. Falar é comigo aqui. Você vai cantar o quê? Vou cantar uma música que se chama Ela. É uma música que eu fiz para minha esposa. Autoral, bacana. Então bora escutar sua musiquinha aí, vamos? Bora lá. Ela me ensina a ver coragem no amor. Ela é linda do jeitinho que for. Ela chegou e se mudou para o meu peito. Agora o seu coração é o meu endereço. Ela é linda do jeitinho que for. Colocou uma rede na varanda da frente Pra gente sonhar Vivi dizendo que a vida é pra ficar mais bonita É preciso viajar pra qualquer lugar Que tem amor E ela me ensina Ver coragem no amor Ela é linda Do jeitinho que for E ela me ensina Ver coragem no amor Ela é linda Ela é linda Ela é linda Vai comigo onde eu for E eu vou E eu vou E eu vou Fala um pouquinho Como é que foi essa música Que você fez essa composição, cara? Cara, eu tava Em casa Eu tinha escrito a primeira frase Ela me ensina a ver coragem no amor Foi assim A síntese pra canção Desse meu relacionamento Com a minha esposa E aí eu queria dizer pra ela O quanto esse relacionamento Tava sendo importante De construir Juntas coisas E falar um pouco da rotina De nós dois também E a música foi escrita Com ela junto Foi uma das primeiras vezes Que eu consegui ter parceria Com a inspiração É Uma parceria com a inspiração No caso Geralmente a gente faz parcerias Com alguém Um outro compositor Um amigo que escreve E tal Mas aí Fazer a parceria Com a própria inspiração Foi a primeira vez Aí saiu outras também Ela me ajuda muito Foi uma das poucas vezes Que eu me sentia à vontade De fazer isso também Com alguém Sem ser um músico Cara Ela podia ter feito A segunda voz É E ela faz Ela podia ter feito A segunda voz Tem outros projetos aí Tem Eu tô gravando Um álbum em parceria Com o Matheus Barbará Que é um músico Aqui na cidade também Ótimo violeiro Cara Compositor de mão cheia E a gente tá fazendo Um álbumzinho De cinco faixas São composições Divididas Como eu falei Minha e dele É Fora esse projeto Tô na noite Cantando Pretendo gravar Um CD meu Autoral As minhas músicas É um sonho Que eu já persigo Há algum tempo A gente fala Da dificuldade Da noite Mas a dificuldade De você produzir É muito grande Cara É muito grande São Paulo Teve um Tem as fábricas De cultura Não sei se você já ouviu falar Na época eu trabalhava Na prefeitura Em São Paulo Eu fazia Todo dia Uma hora extra Pra conseguir Na sexta-feira Saia um pouco mais cedo Aí eu saia um pouco mais cedo Trabalhava mais a semana toda Saia um pouco mais cedo Corria pro estúdio Aí chegava no estúdio Tinha uma horinha Lá no estúdio Pra conseguir gravar Eu consegui fazer isso Acho que um mês No máximo Tentando conciliar as horas Acabou que Não deu pra fazer Nada demais lá Mas pra você ver A dificuldade Assim Lá Eu ia lá Porque era uma oportunidade De gravar Com parceria do Estado Porque se você for Desembolsar um dinheiro Pra você gravar É muito grande Cara Você pagar um estúdio Pra você gravar uma música Gravar um vídeo Por exemplo Não é fácil A vida de músico Além dela ser corrida É uma profissão cara Porque ela é cara Em instrumentos Ela é cara Em gravação Ela é cara Em produção Ela é cara Em todos os sentidos Então por isso Que os músicos Hoje Hoje não Vamos falar De sempre Se ele não tiver Um segundo emprego É difícil ele se manter Na noite Você precisa Do segundo emprego Pra você fazer Aquilo que você quer fazer Investir em você também Exatamente Investir em você Então se você não tem Esse emprego Pra manter a sua casa E poder investir um pouquinho Em técnica Estudo Equipamento Cara Fica tudo muito difícil E aí Fora isso Vamos colocar um cenário Assim Você tem Você tem todos Os requisitos possíveis Cara Você é um bom músico Você é um bom compositor Você tem boas composições Você canta bem E você é um cara legal Fora isso Além de você precisar De ter um retorno financeiro Você ainda precisa contar Com uma coisinha Bem múscula Que se chama sorte Ou Alguns falam Uma luz interna Fora isso Cara Você precisa casar Tudo isso certinho Pra acontecer Vou te dar dois exemplos Tiago York Grande artista aí Nossa Da MPB O cara gravou uma música No celular Talentosíssimo Tá Não tô desmerecendo o cara Eu admiro muito ele E mandou pra alguns amigos Aquela época A gente compartilhava Por algum acaso Um desses amigos Tava com alguém Que era dono Produtor de uma novela Que escutou a música Falou assim Não Vou colocar assim mesmo No som do celular Eu vou colocar na trilha sonora Da novela da Globo E foi E o cara começou Saiu da faculdade Saiu do barzinho E foi fazer O Victor Clay O sol Mano O cara Casou do pai dele Que é jogador Professor de tênis É Dá aula Pro Bruno e Marrone Na cidade lá Pegaram o mesmo voo Aí falou do filho Aí o filho do cara Que conheceu o Victor Clay Que fez a ponte Aí da ponte Foi pro Rico e Bonadio E aí casou É tudo ok Né Cara Mas tem essa questão Da sorte Da sorte Cara A pessoa certa No lugar certo Na hora certa Cara Não estou falando Que o trabalho duro Não deve ser levado Em consideração Ele é sempre É necessário Você tem que trabalhar muito Persistir nos seus sonhos Mas Para as coisas realmente Acontecerem Precisa muito mais Cara Nem todo mundo Vai realmente Nascer Para brilhar É uma realidade Uma coisa Que eu tenho comigo Nem todo mundo Vai viver O holofote Tá ligado Qual o seu propósito De vida Talvez o meu propósito De vida Seja realmente Estar ali Em uma cama De hospital Dando assistência Para na hora Que a pessoa For fazer a passagem Dela Tá ligado Todo mundo Tem uma importância Aqui Na Que a gente tem Essa coisa Do holofote A gente comprou Essa 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 Esse produto Do cinema Norte-americano De você ser o ator Principal De você ser o cara Brigão Seu Seu Rambo Sabe Não Talvez A luta Seja diferente Tá ligado É que o ego Faz bem Faz Lógico que faz O problema Todo é esse A gente Tem um ego Que a gente Quer sobrepor A uma outra Necessidade Sim Mas faz parte Da vida Galera A gente vai Para o outro Intervalo comercial Não sai daí Tem música aí A gente já volta Fica com a gente Wagner Tintas em Presidente Prudente Há vinte e seis anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece Entrega para Prudente e toda a região Avenida Brasil dois mil quinhentos e cinco Próximo ao Parque do Povo Ligue trinta e nove zero três mil e três E WhatsApp nove nove meia zero sete dezessete zero um Multicolchões Gazinha e Presidente Prudente há dez anos no mercado Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com selo do Inmetro Os melhores preços em até doze vezes no cartão Entrega no mesmo dia Loja um Avenida Manuel Goulart quatrocentos e vinte e oito Loja dois Avenida Coronel Marcondes dezoito setenta e seis Telefone trinta e nove zero três zero três vinte e três E WhatsApp nove nove sete zero quatro dezenove trinta e nove E aí E aí E aí Já estamos de volta Eu falei que era rapidinho Gabriel, a gente estava trocando uma ideia aqui Eu queria que você falasse sobre composição Cara, acho que a composição é a parte que eu mais gosto Da música, da minha área de atuação Eu estou na música justamente por conta dessa parte A música tem essa importância na nossa vida Das coisas que eu busquei na vida para fazer sentido para mim Eu acho que a única coisa que realmente me dá significativo É a música, sabe? Ela vai estar aqui quando eu passar Ela traz sentido para mim por enquanto no presente E muito provavelmente ela possa fazer sentido para outra pessoa também Porque aí fecha o ciclo todinho É muito provável que você tenha alguma música que marcou a sua vida Todo mundo tem, né? Então, cara Isso é bonito demais É uma dádiva mesmo Você poder escutar alguém Eu falo que eu não escuto músicas Eu tenho conversas com cantores, com artistas E toda vez que eu escuto a mesma música Eu tenho uma conversa diferente com aquela pessoa É porque tudo depende do momento que você está vivendo, né? Então, a mesma música Um livro, um filme Você pode ler o mesmo livro dez vezes Assistir o filme dez vezes A música dez vezes Mas a cada momento Ela te traz uma emoção Uma recordação diferente, né? E uma coisa que eu queria falar para você Geralmente A gente escuta as músicas Você sabe quem canta Você sabe cantar a música Você sabe o ritmo Mas as pessoas não se importam em saber Por exemplo, quem é o autor Diferente de um livro, né, cara? Isso para vocês é ruim, cara? É uma chateação assim Poxa, caramba, eu fiz ali e tal Porque vários sucessos aí rolando no Brasil, no mundo afora Quem canta? Você sabe o nome da música? Sei o nome da música Quem é o compositor? Puta, cara É, eu posso me colocar no lugar, assim Da pessoa que faz a composição Eu nunca tive uma composição minha gravada por alguém Um dia eu chego lá É, mas assim Por exemplo, a Cássia L Cara, ela é uma puta intrépete Mas ela não tem composição nenhuma dela Ela, mas é Todo mundo que for escutar Malandragem, Segundo Sol A música é dela O que mostra o talento que ela tinha A Elis Regina Ela não é compositora Mas se você for escutar as músicas Ela cantou a música do Belchior mesmo Como os nossos pais É dela Se você for colocar, perguntar para alguém Não, é a Elis Regina A música é dela Então o intérprete também tem uma parte muito importante, cara Na constitualização da história do artista E eu acho que o compositor Me colocando no lugar dele Eles ficam lisonjeados, cara Dá aquela pontinha Mas o cara sabe que é dele Sabe, mas eu digo assim Quem está escutando Fala, porra Eu sei que Cara, eu sei quem fez essa música aí É É gostoso para o artista Mas, porra, eu acho que Deveria ter essa satisfação também Para quem escreveu a letra, né Ah não, certeza Você fala de um livro Pô, você é leitado um livro Ah, eu sei Quem é o escritor do livro? Porra, o cara sabe Ah, mas você imaginou o Nando Reis O Nando Reis que fez música para a Cássia Para o Jota Quest Para o Cidade Negra Aí ele chega no show dele E começa a tocar Eu vou cantar uma música minha para vocês Aí ele vai lá e manda o Cinho do Sol Ah, é dele, cara É satisfação demais E fora que a marca dele Está na voz da Cássia para sempre A história dele são associadas ali A história do Jota Quest A música do cara O que é engraçado, né Você faz a letra Você produz a melodia e tudo Aí você passa para uma outra pessoa Essa pessoa coloca a identidade dela Que às vezes ela muda tudo aquilo Continua a letra Mas às vezes ela muda toda aquela forma De cantar, de interpretar Que dá aquele auge também, né É, e aí que está a grande sacada Para a gente cantar A gente tem muitos cantores Agora, intérpretes que são artistas São poucos, cara Dificilmente a gente vai ter aí Uma próxima Elisa Uma próxima Cássia Espero que apareça em breve Mas ter esse dom de você pegar Uma coisa que não é sua E transformar nela sua, cara É um dom mesmo É porque às vezes tem Tem os compositores que entregam Para dez artistas E não serve para nenhum Vai servir para o décimo primeiro Porque não casa com ele Embora você faça uma música Baseada no tom de voz Naquele gênero musical Nem todo mundo consegue acertar aquilo, né É muito difícil É muito difícil Então, caso um pouco disso, sabe A história do Belchior e da Elis Regina Também é absurda Se você for estudar Uma questão O Belchior tinha acabado de chegar em São Paulo Estava quebrado em São Paulo Buscando um lugar Ele viu a Elis cantando num bar E tinha alguém que fez uma ponte com ele Ele conseguiu entregar uma fita cassete Para o cara, amigo da Elis Que numa noite sentou Ouviu e falou assim Eu quero gravar essas daqui Olha aí O cara era um monstro também Mas é aquela coisa que eu falei para você Tem um momento, cara Tem aquele momento Que você estava num lugar Que alguém te ouviu Que deu certo Que você estava ali com o seu auge Com a sua potência Com a sua luz focada E aí deu certo de acontecer E para dar certo A gente quer escutar mais uma composição sua O que você vai tocar para a gente agora? Essa música se chama Eu Acho Bonito Ela foi uma composição Com a tentativa de expressar O lado interno de uma pessoa Através de uma composição Como que eu acho bonito aquela pessoa Através de uma melodia O que eu enxergava nela A ideia mais ou menos é Foi feito pensando em alguém? Foi, foi feito pensando em alguém A minha esposa Esse é apaixonado, vamos embora Eu acho bonito Como seu sorriso Deboche é do mundo Sem se importar Sem se importar Mas eu me importo Que em seus olhos tenha Um rastro de tudo Que pode suportar Eu acho bonito Seu vestido colorido Que tem vento e dança Para se dança Sem me importar Eu vou dançar Que os seus pés São nativos Que correm para o mar Para o mar Deita e se enfeita de sol Quer cama na areia Luar e farol Luar e farol Eu acho bonito Como se importa Com as pessoas Mesmo as pessoas Mesmo as pessoas Não sendo Assim tão boas Tão boas Tão boas assim Ver-te feliz em ser Você Me faz querer Ver-te em mim Também Me faz tão bem Deita e se enfeita de sol Quer cama na areia Luar e farol Eu acho bonito Uau, que letra, cara Realmente, num trecho você fala, né Mesmo a pessoa não sendo tudo aquilo A gente acha ainda bonito Então é uma letra forte, né Cara É, tem uma parte que eu falo Que apesar de ela ter esse sorriso debochado Em relação ao mundo Eu me importo que nos olhos dela Ela carreguem tudo aquilo que ela suportou na vida dela A gente tem que ter essa carga no olhar, sabe Você é uma pessoa que olha as pessoas Isso é difícil, cara, de encontrar, sabia Eu acho que a gente tem que olhar as pessoas no olho, cara Para você enxergar a alma Exato, é isso aí A música é Eu queria dizer exatamente isso Mostrar quem você é quando você enxerga o outro E é uma das coisas que a gente precisa ter, cara É olhar o outro com verdade, sabe Saber que ali mora uma dádiva divina Uma centelha divina Que é a mesma que é a minha, sabe Se a gente mudasse essa chavinha A gente está falando dois mil anos de amar o próximo Como a si mesmo Sabe, dois mil anos, cara O que demorou para entender Eu não consigo olhar no olho do outro O que demorou, né, cara A pegada é mais ou menos essa Ah, falou garoto Galera, a gente vai para mais intervalo Rapidinho, não sai daí É só tempo de você tomar uma água A gente já volta Produza o comercial da sua empresa Realize os clipes da sua música Produza lives Conteúdos infantis Em Presidente Prudente Rua Joaquim Nabuco 1275 Vila Nova Conheça a produtora Samper Martim Multicolchões Gazin Em Presidente Prudente Há 10 anos no mercado Colchões fabricados com qualidade E alta tecnologia Com selo do Inmetro Os melhores preços em até 12 vezes no cartão Entrega no mesmo dia Loja 1 Avenida Manuel Goulart 428 Loja 2 Avenida Coronel Marcondes 1876 Telefone 39030323 E WhatsApp 9 97041939 Wagner Tintas Em Presidente Prudente Há 26 anos ajudando você A descobrir o verdadeiro caminho das cores Tintas, massas, texturas E complementos de várias marcas de qualidade Rapidez e eficiência Com o atendimento que você merece Entrega para Prudente Toda região Avenida Brasil Dois mil quinhentos e cinco Próximo ao Parque do Povo Ligue Trinta e nove Zero três Mil e três E WhatsApp 99607 Dezessete Zero um Zero um Música 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 Eu falei que era rapidinho Meu Deus, passa muito rápido esse programa Quando a entrevista é boa A música é boa Rapaz, o negócio voa Voa, cara Nossa Você falou para mim Não, é uma hora Eu falei, nossa, mas uma hora dá para falar bastante coisa Não, não dá Não dá, cara É muito pouco Quando você tem uma bagagem muito grande Cara, tem que fazer um ano de programa para poder contar uma parte da história E como a gente quer saber da sua história Você canta de tudo um pouco na noite Porque o músico, ele é assim Não é só o autoral Mas você também faz evento, né? Conta um pouquinho para a gente aí Meu, vende seu peixe aí, cara Vamos, vamos lá Eu sou o Gabriel Afonso Precisa de um músico para a sua festa? Festa de aniversário? Aquele casamento que você quer marcar uma data especial? Pode contratar que vai ser perfeito para o seu evento Eu faço, cara Geralmente casamento Na parte do cortisol, de manhã Voz e violão Faço aquele repertório mais romântico Geralmente converso mais com a noiva Para escolher as músicas que ela quer ouvir É porque é a mulher que manda, bicho É, não Isso aí eu aprendi Isso aí a gente aprende Cara, na noite em si Meu repertório é bem variado Eu faço pop, rock, mpb Toda a linha nacional Assim O que eu evito hoje fazer é o sertanejo Aí você fala assim Pô, aí você está perdendo o mercado Minha esposa fica doida comigo Ah, mas é isso Porque hoje mesmo eu passei uma festa de aniversário Para um amigo do sertanejo Porque eu não faço sertanejo Decidi não fazer Por quê? É um estilo que a pessoa tem que ter uma pegada Para fazer o sertanejo Eu faço sertanejo Mas fica um sertahoque Fica bom? Fica bom Mas não é o estilo que Eu me escuto fazendo A verdade é essa Aí quando a pessoa vai escutar Ela não vai sentir a verdade em mim Ela vai cantar A moda ali Eu posso cantar para ela Mas não vai ficar Como eu cantaria, por exemplo, para ela O sucesso do Timaya Ou se eu cantasse um Vitor Clay É que na verdade a gente tem que cantar o que gosta Exato Porque o sertanejo é comercial no interior É comercial, bacana Mas às vezes não é o seu foco Então você não consegue colocar aquela verdade Você não transmite a emoção Cantando algo que não é só praia Exato Então tem muito disso Eu acho que você está correto A gente deve cantar o que gosta O que escuta Cara, tem o sertanejo Que nem você falou Mas você tem outros parceiros que você pode indicar E o músico é muito disso, cara Evento à noite Cara, para quem trabalha com evento Isso aí é parceria Cara, parabéns pela sua indicação Porque a gente precisa realmente De ter parceiros que indicam outros Isso é muito louvável, cara Precisa, cara Precisa e os músicos de Prudente Precisam se unir mesmo Quando eu voltei para cá O que eu fiz? Eu falei Vou reunir os músicos de Prudente E vou começar a organizar eventos Para as pessoas terem espaço De mostrar as composições Eu fiz três eventos na cidade Eu fiz um Um primeiro evento Na cervejaria do mestre Eu consegui reunir poetas Da cidade O pessoal da Associação Prudentina De escritores foi Ah, cara Deixa eu só cortar um pouquinho Gente, desculpa Você ganhou um prêmio, né? Disso aí Ganhei, cara Fala aí um pouquinho do seu prêmio, pô Eu vi na sua rede social Cara, eu ganhei esse prêmio Foi uma satisfação imensa Eu comecei a escrever muito cedo Poesia Eu gosto muito de poesia De ler Escrevi um livro Que eu acabei não lançando E aí eu comecei a procurar as pessoas Que produzem arte em Prudente E eu conheci esse pessoal Que é maravilhoso Eles fazem Tem um trabalho muito consistente, sabe? Tem gente muito talentosa lá E comecei a me envolver Eu ia lá pro Sarau Pra recitar poesia com eles Cantava algumas músicas E aí por esses eventos Que eu comecei a organizar Eu reunia Poeta Pessoal da literatura Pessoal da fotografia Que colocava a fotografia pra expor Consegui colocar a gente Da pintura Das artes plásticas Pra expor E o pessoal da música Que ia cantar música autoral E aí a gente fechava os lugares E a gente enchia Em Prudente, cara E foram três eventos Assim, muito bons Por quê? O que que eu me liguei? O sertanejo, o cara É tudo unido, cara Pode pegar Todos os shows do sertanejo Os caras são tudo unidos Os humoristas Estão todos unidos Eu falei Mano, a gente precisa começar A criar uma cena nossa Na cidade Não só No estilo musical Mas de artistas Pra fomentar Dentro da cidade A arte Que é a que é Independente do que seja Independente do que seja Aí foi Eu recebi o convite Recebi esse troféu Do Benjamin Rezente Cara, eu fiquei super feliz De verdade Assim Não foi nem muito Assim Mas que eu pude contribuir Mas só de ter recebido Foi uma gratificação muito grande Ter conhecido aquelas pessoas Todo reconhecimento é bom Nossa, demais Independente do que for O tamanho que é Cara Pode ser uma medalha Pode ser Cara Independente Pode ser um pedaço de papel Te homenageando Eu acho que é muito importante Você que está assistindo Um beijo É muito importante Cara O reconhecimento Precisa A gente precisa ser reconhecido Sim Todas as profissões Em si Merecem Serem valorizadas Gabriel A gente já está encerrando Aqui o programa Cara Passa muito rápido Isso aqui Eu queria que você Tocasse uma música Uma outra música Autoral sua Aí quando você enterrar A gente bate mais um papinho Pode ser Bora O que você vai tocar agora pra gente Essa música se chama Tão Raro Foi pra esposa também? Não Essa não Mas ela me ajudou Essa música Ela fala assim E nada é tão raro Nem o amanhã E nem o sol E nada é tão claro Quanto o amanhã Quanto o sol Cara Tentar sintetizar Como que a vida Ela é rara E como que a gente Não tem previsão De nada de futuro E como isso também É raro E como isso é uma dádiva Eu tenho um poema meu Que é assim A vida É sim uma dádiva O resto é só dúvida Isso é porque O segundo Só pertence a Deus Exato A gente vive Segunda a segundo Né cara Então a gente Às vezes faz muito plano A gente Quer A gente tem que fazer planos Pra gente concretizar Mas só Deus sabe Cara O que vai acontecer A gente só consegue Fazer o momento Na verdade Né cara Sim Então bora de música Bora Ou fica escutar a música Acorde quase todas Todas as manhãs O meu estômago suspira O tempo que se acaba E começa a vida O amargo na boca É O gosto da inércia Dos sonhos mal dormidos E nada é tão raro Nem o amanhã Nem o sol E nada é tão claro Quanto amanhã E o sol Hoje eu descobri No ônibus Os outros rostos Tão cansados Outros olhos Tão perdidos E ninguém Grita por Socorro E vamos nos afogando A cada onda De um outro dia E nada é tão claro Nem o amanhã Nem o sol E nada é tão raro Como amanhã E o sol Hoje eu decidi Hoje eu decidi Eu não vou pro inferno Eu não iria tão longe Por você Mas vai ser impossível Não lembra Eu vou estar Eu vou estar Em tudo Que você vê Nos seus livros Nos seus discos Vão entrar a sua roupa E onde você Menos esperar Menos esperar Eu vou estar Eu não vou pro céu Também Eu não sou tão bom Assim E mesmo quando Encontrar alguém Você ainda vai ver A mim Nos seus livros Nos seus discos Vão entrar a sua roupa E onde você Menos esperar Embaixo da cama Nos carros passando E no verde E no verde da grama E na chuva chegando Eu vou voltar Nos seus livros Nos seus discos Vão entrar a sua roupa E onde você Menos esperar Eu vou estar Eu vou estar Não, não, não Não, não, não Não, não, não NARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARANARAN Eu vou estar Vou dar uma moral pro meu produtor aqui que merece Hoje ele trabalhou muito Com o coração na mão como um refrão de bolero Fui sincero como não se pode ser Um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira e quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada no espelho do banheiro Ana Seus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos mais sacanas E o seu olhar sempre distante sempre me engana Eu entro neles todo dia da semana Ana Seus lábios são labirintos Que atraem os meus amigos mais sacanas Que o seu olhar O seu olhar sempre me engana É o fim do mundo todo dia da semana Eu que falei nem pensar Aê meu produtor, gostou ou não? Ficou sem palavras aí, tá até emocionado aí, né cara? Gabriel, cara, brigadão Muito obrigado, meu amigo, satisfação demais Cara, a gente queria contar muito mais essa história A gente queria escutar muito mais música Ô produtor, a gente tá estourado aqui mesmo de tempo Rapaz, você podia fazer um convite Pra ele vir aqui numa live numa sexta-feira, hein cara? E eu venho com o maior prazer Né? Vamos marcar com ele Vamos fazer um eclético Vamos cantar de tudo, cara Vamos cantar autoral Vamos fazer uma bagunça aí, né meu diretor? Aí já deu ok Tá gravado aí Então depois ele se vira, cara Cara, brigadão pela entrevista Cara, suas músicas são tipo de arrepiar Porque toca na alma Você canta com emoção As letras trazem a sua emoção, né? Então eu te agradecer Cara, pra quem ainda não te conhece Gente, siga ele no Instagram As redes sociais dele Contrate Vamos valorizar esses artistas da noite Cara, eles dependem muito de você Que é o público Então às vezes você compartilhar uma música autoral Pra eles faz muita diferença Nossa, demais, cara Escuta lá Dá sua opinião Mesmo se você não gostar Deixa lá um comentário A gente ter essa resposta de vocês É maravilhosa Arroba Gá músico no Instagram Segue aí Vira meu amigo Nas redes sociais Acho que o mais importante é isso É amizade, né? Exato Pode não gostar da música Mas toma uma cervejinha Tá tudo certo Nossa, cara É esse encontro aqui É esse encontro, cara É o olho no olho A conversa A gente busca isso Pelo menos No meu ver é isso É o produto final É o encontro com o público Exatamente Gente, vai acabando o programa Já com o tempo estourado Mas eu não tô nem aí Que eu já falei Quem manda aqui sou eu mesmo Ô diretor Você fica mudando a câmera Fico perdido Pra onde eu olho Pra você que é aqui Então pronto Tô aqui agora Rapaz, meu diretor Ele me quebra minhas pernas Desse jeito Eu não sei pra onde eu olho Três câmeras aqui Gente, obrigado Mais uma vez Pelo papo de sucesso O Gabriel tocou Cantou aqui Batemos um papo bacana E no próximo programa Mais música É isso aí A gente gosta de alegria Gosta de diversão Gosta de música Ellen Huss No próximo programa Um beijo Papo de sucesso Esteve no ar E até o próximo Papo de sucesso Com você